Então nós estamos aqui no espaço, na aldeia de João Pequeno, de Paxinha, com o Mestre Pé de Chumbo. E agradecer, Mestre, ao senhor pela manutenção da história do nosso grande mestre. Com certeza. E dizer que nós estamos juntos, a Cala Guarda da Capoeira está ao seu lado nessa luta. Nós vamos pedir ao prefeito de Cabralha, ao secretário de Cultura, de Turismo, venham aqui conhecer. Cheguem aqui para entender um pouco da história do nosso povo, a história da capoeira, da nossa principal cultura. Essa capoeira que é o elemento central da cultura negra do estado da Bahia e do Brasil. Cheguem aqui, conheçam um pouco e vocês vão ver a importância desse lugar e a importância do mestre para o desenvolvimento da sua cidade. Música 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 É o seguinte, todo ano eu faço um encontro aqui, agora depois da pandemia que já tem um ano e pouco que nós paramos. Todo ano eu passo um encontro, quando vem alguns anos do Japão, dos Estados Unidos, da Europa e vários outros estados do Brasil. É um encontro às vezes internacional. Agora por exemplo, nós temos um encontro que era para acontecer também. 20 anos, eu sou o segundo angoleiro a chegar no México. O primeiro é Mestre Curiól. Mestre Curiól é o primeiro angoleiro lá, aí depois eu cheguei. E aí, mas já tinha algumas capoeiras da regional, mas era menino mexicano que foi treinar com o Mestre Curiól, com o Suassuna, algumas pessoas assim. Mas o Mestre Curiól foi o primeiro através do aluno dele, Manu. Eles chegaram o primeiro lá. Ah, o primeiro? É, no México. E eu cheguei o segundo, então eu vou fazer 20 anos, né? Era pra fazer uma festa de 20 anos no México agora, que é até um encontro lá e um encontro aqui. Então aqui quando vem o pessoal, muita gente também me ajudou, eu se conheci hoje, me ajudou a construir isso aqui. Aqui vai ser pra Capoeira e pra qualquer outro que chegar, como chegou o Mestre Jurandir, tava aí e de repente ele se alojou aqui comigo. Você tem alojamento aqui, Mestre? Eu comecei a fazer uns quartinhos, né? Porque eu também tenho o meu atelier, que eu faço lá Tabaco também, eu faço Beribau, faço artes plásticos também, né? Não sei se você já viu aquele quadro lá, eu faço tudo lá. Depois você dá uma olhadinha entre aqueles quadros. Ah, que maravilha! Aí eu tenho o meu atelier, aí eu fiz ali dois quartinhos, a ideia aqui é ampliar mais, né? Mas é que eu tenho um problema aí, a gente faz coisa pra cidade, traz benefício como cultura e é difícil, né? Os governos aí, os prefeitos não ajudam, né? Inclusive, melhor não, inclusive aí... Eu tenho um documento monstro no centro histórico fazendo roda na... Porque essa igreja parece uma coisa que eu sou dia 8 de dezembro, sou dia Nossa Senhora da Conceição. Sim, é do Oxum. É de Oxum. É de Oxum. Eu sou de Oxum, mas não quando agora foi confirmado algum Oxócio Oxum. Então eu faço sempre uma roda lá, porque parece que um imã me puxou, parece que foi a igreja que me puxou pra cá. Então eu faço os eventos excelentes, o Júcio já veio participar aqui do encontro que eu fiz, então todo ano eu trago, né? Os mestres, o mestre Virgílio, o dinheiro... E é uma pena o município não valorizar isso, né mestre? Música 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 Música